Música Demorou, hein, professor? Você achou o quê? Que eu ia vir correndo pra te encontrar? Toma a tolinha, rapaz. Por isso eu quero saber se o professor trouxe aqui. Trouxe sim. Eu trouxe o que você merece. O que é isso, professor? Paz essa arma, pelo amor de Deus. Não vai atirar em mim, pelo amor de Deus. Não atirar em mim. Vou sim, vou matar um idiota. Por favor, não faça isso. Achou que ia me chantagear pelo resto da vida, não é? Não vai atirar em mim. 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 O que é isso? Abertura 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 Você vai abrir mão do seu sonho? Vá abrir mão de ser o primeiro peão de uma companhia de ganhar uma fortuna para ficar montado em uma vassoura alpando o Bar Império? Avô, falando em Bar Império já deve estar bem cheio essa hora. Você gostam mesmo da esmeralda ou você vai me provocar? É isso não é da sua conta, mas só para parar de me atazanar, eu gosto da esmeralda sim. Você gosta mais dela do que de mim? É diferente. Tô perguntando, Nélio, você gosta mais dela do que de mim? Hã? Desde que a gente se conhece, o que foi que você me deu? Chute, esbregue, me empurrando pro lado e pro outro. Com a Esmeralda é diferente. Porque ela não tem vergonha de estar do meu lado, não. Com a Esmeralda eu me sinto homem inteiro, me sinto urgente, sabe? Coisa que eu não me senti um segundinho sequer perto de você. O que você sente pela Esmeralda não é amor, então. É gratidão. Amor, gratidão, tanto faz, Melinha. Tanto faz porque é bom. É muito mais gostoso do que se sentir um cão sarnendo. Porque foi isso que eu me senti a vida inteira do seu lado. Com nada. Com a Esmeralda eu tô feliz. E aí? Onde é que você vai embora com a companhia do Zeca Estrela? Eles vão embora hoje à noite. Ou a mãe do mais cedinho. Hoje à noite? É. Maldisse eles. Porque eu vou ficar aqui. Com você. Olha lá, hein? Você não quis isso a vida toda? Você não tá botando pra fora não, tá? Não. Claro que eu não tô te botando pra fora, mas também não quero empatar a sua vida. Nossa, você não tá empatando nada. Você tá fazendo de mim um vitorioso. Ingrato. Além de burro e chucro, o peão é ingrato. Raimundo, você sabe o que o Nélio teve coragem de dizer? É que eu nunca fiz nada por ele. E o que foi que você fez por ele? Como não fiz? Então o papai não acolheu aqui aquele pé rapado quando ele não tinha nem onde cair morto? Deu emprego, deu comida. Cachorro sem dono, viu? Miserável.